Quando uma empresa lança um jogo novo com uma ideia muito legal, é normal outras empresas pegarem carona na mesma ideia. Por exemplo, em 79, a SEGA lançou o Head-On, um jogo de coletar pontinhos num labirinto, e em 80, a Nanko lançou o Pac-Man, que pega carona na mesma ideia. Mas às vezes, o que acontece é o contrário. Em 83, a Nanko lançou um joguinho chamado Zivius, que foi um super sucesso na época, quase rivalizando com o Space Invaders, de 78, da Taito. E foi aí que a SEGA criou um jogo de naves chamado Star Jacker, que pega mais ou menos a mesma ideia. Mas será que ele é tão bom quanto o jogo que o inspirou? Vamos descobrir aqui na análise de Star Jacker. Bom, antes de eu falar de Star Jacker, vamos a um pouco de contexto de época aqui. Em 78, a Taito lançou um jogo chamado Space Invaders, que foi um sucesso absurdo, e gerou um lucro extraordinário pra ela. Depois, a Nanko pegou carona na ideia e criou o Galaxian, em 79, que tinha jogabilidade parecida, mas os inimigos se comportavam de maneira diferente, e era o jogo mais colorido. Aí, em 81, a Nanko fez o Galaga, que é uma espécie de evolução do Galaxian, e até superou a popularidade do primeiro. Só que até então, esses jogos de nave eram todos com uma tela fixa, onde você ia derrotando inimigos. Então, em janeiro de 83, no Japão, a Nanko lançou o Zivias, que se não foi o primeiro jogo de nave em que a tela ia andando na vertical, e mostrando vários cenários diferentes, foi pelo menos o mais famoso, e um grande sucesso também. É claro que esse novo conceito da tela ir andando ia ser aproveitado por outras empresas, e daí veio o Starjacker da SEGA, o primeiro jogo lançado na placa System 1, também em 83, que não só pegou algumas ideias de Zivias, como também acrescentou umas ideias próprias. Ainda em 83, a SEGA também lançou uma versão do jogo pro seu primeiro console, o SG-1000, que tirando as diferenças esperadas nos gráficos e os sons, é uma versão muito fiel à do arcade, então eu vou falar das duas nesse mesmo vídeo. Diferente da maioria dos jogos de nave, em Starjacker você inicialmente controla 3 naves de uma só vez, e você perde uma a cada vez que for atingido. Ou seja, na sua primeira vida, você tem 3 vezes mais poder de fogo que na última. As naves de trás vão seguindo as da frente com um leve atraso, então enquanto você se move, seus tiros ficam mais espalhados também. Assim como em Zivias, você tem um tiro pros inimigos aéreos, que dão 100 pontos cada, e umas bombinhas que servem pros inimigos terrestres, que dão 300 pontos. As fases vão alternando entre partes no espaço e partes dentro de bases inimigas, mais ou menos como em Zaxxon. De vez em quando, você vai ver um inimigo vermelho grandão que fica atirando em você. Se você conseguir destruí-lo antes que ele fuja, a sua nave vai avançar todo o resto da fase, e isso vai te dar um montão de pontos no caminho. No fim de cada fase, suas naves voltam pra nave-mãe, e a fase seguinte começa. Se você conseguir uma certa quantidade de pontos, o que faz um somzinho tocar, você ganha uma vida extra quando voltar pra nave-mãe, mas pra isso, você tem que sobreviver até lá. Se você for muito bem, pode ser até que ganhe duas vidas de uma só vez. E quanto mais naves tiver ao chegar na nave-mãe, maior seu bônus de pontuação. Também tem um símbolo especial no chão, que se você acertar com uma bomba, também avança um pedaço da fase e ganha muitos pontos. Você também pode apenas segurar os botões de tiro que vai atirando automaticamente, o que meus dedos sempre agradecem. Eu só não recomendo fazer isso se você tiver só uma vida, senão você vai atirar pouco. Por padrão, você começa com três vidas, ou seja, três naves, mas nas opções da máquina é possível ajustar pra até cinco se você preferir. Além disso, a dificuldade vai de fácil, normal, difícil e muito difícil. Já no SG-1000, as diferenças na jogabilidade são poucas. Diferente do arcade, onde o padrão é começar com três vidas, aqui você começa com quatro, e o máximo são quatro naves, e não cinco como no arcade. Ou pelo menos, a nave-mãe só mostra espaço pra quatro naves, e eu nunca consegui mais do que isso. Além disso, no arcade, aquele inimigo grande que faz você avançar o resto da fase quando destruído só começa a aparecer na terceira fase, enquanto no SG-1000, ele já aparece desde a primeira. Não existe opção de dificuldade na versão do SG-1000, mas sinceramente eu não achei a dificuldade diferente da versão de arcade, não. E por fim, as duas versões também têm modo pra dois jogadores, onde cada um joga uma vida alternadamente. Se você perder todas as suas vidas, é game over, e você volta da primeira fase, pois o jogo não tem continues. Os gráficos são um tanto bonitos pra época. Star Jacker foi o primeiro jogo da placa System 1, com sprites bem detalhados, e os gráficos contam com elementos parecidos com os de Zexon, mas sem ser isométricos. Também tem vários tipos de inimigos, e cada um é bem distinto um do outro, além do céu bem estrelado e bom uso de cores no geral. Já no SG-1000, devido às limitações do console, os gráficos são mais simples, geralmente cada sprite feito de uma cor só, mas é uma boa conversão. Existe um pouco menos de variação nos cenários, e a movimentação da tela não é tão fluida, até porque o SG-1000 não foi exatamente projetado pra ter uma, entre aspas, câmera seguindo um personagem. Mas não é nada que chegue a atrapalhar a jogabilidade. Essa versão imita a orientação vertical da tela de arcade, mas coloca uma barra de informações na lateral, já que a proporção de tela agora é horizontal. Uma coisa curiosa é que quando a gente destrói aquele inimigo grandão, as suas naves aumentam de tamanho enquanto vão avançando pro fim da fase. Tudo bem que elas ficam bem pixeladas, mas isso das naves aumentarem não acontece na versão de arcade. Sobre o som do jogo, eu não tenho muito o que dizer. De forma geral, as músicas são bem curtinhas e repetem bem rápido, mas pelo menos não incomodam. Um toque legal é que a música muda dependendo se você está no espaço ou se está dentro de uma base inimiga. Na versão do SG-1000, as músicas têm uma sonoridade até bem parecida com a do arcade, e as músicas também mudam de acordo com onde você está. As músicas dessa versão também saíram num álbum Sega SG-1000 30th Anniversary Collection, que é um álbum de 4 discos lançado no Japão em 2013 pra comemorar o aniversário de 30 anos do console. Eu diria que o maior obstáculo de Starjacker é a dificuldade. Como em todo jogo da época, você precisa praticar um pouco pra conseguir chegar em algum lugar, e não demora nada pro jogo ficar bem difícil. Como eu disse antes, na sua primeira vida, quando você está com mais naves, você pode atingir os inimigos mais facilmente, já que você tem vários tiros, e as naves de trás vão seguindo as da frente aos poucos, deixando seus tiros bem espalhados. O problema é que quando você tem todas as naves, apesar de mais poderoso, é bem mais fácil ser atingido. Ou seja, apesar de na última vida você ter bem mais dificuldade de acertar os inimigos, é mais fácil desviar deles. Enfim, a minha recomendação é você mexer nas opções da máquina e colocar o jogo no fácil e com 5 vidas em vez de 3, e mesmo assim eu mal chego na quarta fase. Também é possível ativar uma opção pra vidas infinitas, o que pode te ajudar se você ficar frustrado. Mas o problema é que você é obrigado a ficar sempre com 5 vidas, e é muito fácil ser atingido assim, especialmente mais pra frente. Eu queria que tivesse um jeito de ter vidas infinitas, mas com 3 naves ou menos. O jogo tem alguns elementos que o diferenciam de outros jogos do mesmo gênero, como o lance de controlar várias naves ao mesmo tempo, mas no fim das contas, ele é apenas mais um dos muitos jogos de nave comuns da época. O jogo não tem power-ups, mapas complexos, chefes, e todas essas coisas que definiram o gênero depois. Mas quer saber? Isso não é uma coisa ruim. Eu conheci a versão do SG-1000 primeiro, e quando eu destruí aquela nave lá e bum, fica tudo grande, sai voando pela fase, avançando tudo, foi um fator surpresa muito legal, e que já diferenciou o jogo dos outros do console, especialmente os de 83, que não eram assim, tão grande coisa. Isso sem falar que os controles são muito bons, e o port é um tanto fiel ao do arcade, embora o SG-1000 não tenha um hardware muito impressionante. Apesar do downgrade nos gráficos e sons, a versão do SG-1000 tem uma ótima jogabilidade e é bastante fiel à do arcade. O que torna o jogo interessante é isso de você ter várias naves ao mesmo tempo, o que é uma coisa que a gente não costuma ver em jogos de nave, a não ser por um jogo de vetores da SEGA chamado TechScan, de 82. É divertido ter várias naves e sair atirando pra caramba e desviando super bem dos inimigos, mas às vezes você vai lá e pum, perde uma vida, aí depois 5 segundos, pum, perde outra, e depois perde outra, e se bobear, em 20 segundos você já perdeu 3 delas. Como já deve ter dado pra perceber, ele é um jogo infinito, onde você apenas tenta sobreviver o máximo que puder. Apesar disso, eu o considero um jogo divertido, e se eu tivesse jogado o fliperama na época, eu com certeza teria gostado de gastar umas fichas nele. A cabine japonesa do jogo é uma espécie de cabine de mesa, onde a tela do jogo fica no centro, e tem basicamente os botões pra tirar, pra começar o jogo, enfim. E essa é a única foto que eu consegui achar do jogo. Em nenhum lugar da internet eu vi qualquer outra foto da cabine de Starjacker. Até sites dedicados a dados de máquinas de arcade não tinham, e inclusive eu mandei essa foto pra um deles. Essa foto aí eu tirei do site oficial da SEGA Interactive, que é a divisão da SEGA responsável pelos arcades atualmente no Japão. Eu não sei como é a cabine americana, nem se o jogo teve outros tipos de cabine, infelizmente. De material promocional japonês, também só encontrei esse folheto, também no site da SEGA Interactive, que tem algumas imagens do jogo, uma breve descrição e uma imagem da cabine. Tem um folheto americano que é quase igual, mas em inglês e com bem menos texto. O interessante é ver a cabine ali, que aparentemente é igual à da versão japonesa. Embora tenha menos texto, o folheto americano tem outra página, que detalha melhor o jogo. Já a versão do SG-1000 teve três tipos de capa. A primeira mostra umas naves em combate e uns tiros pra lá e pra cá. A segunda já me parece um pouco mais condizente com o jogo, com sua nave ali no meio da fortaleza inimiga, um inimigo mais parecido e tudo mais, apesar que em nenhuma das duas capas a sua nave parece com a do jogo. E a terceira capa é quase igual à segunda, mas sem aquela tarja preta na parte de cima, ficando um pouco ampliada, mas perdendo alguns detalhes nas laterais. A versão do SG-1000 de Star Jacker também foi capa da revista Computer Input, da Nova Zelândia, de novembro de 83. Além disso, Star Jacker também foi relançado em 97 no Sega Saturn na coletânea Sega Ages Memorial Selection Vol. 2, lançada apenas no Japão. Essa versão é um excelente port da versão de arcade, mas coloca uma barra de informações na lateral, já que a proporção de tela no Sega Saturn é horizontal, assim como na versão do SG-1000. A única diferença que eu notei é que se você colocar lado a lado, a paleta de cores é levemente diferente. Além disso, na versão do Saturn, assim que o jogo começa, você já consegue ver as luzes da nave-mãe e as estrelas mudando de cor, como se estivessem piscando. No arcade, no início do jogo, nem as luzes da nave nem as estrelas piscam. Isso só passa a acontecer quando você tá terminando a primeira fase, enquanto na versão do Saturn, já tem esses detalhes piscando desde o início. Enfim, fora isso, não notei diferenças entre os jogos. A versão do Saturn tem as mesmas opções de vidas e dificuldades da versão de arcade, mas por algum motivo estranho, mesmo no fácil, ela me parece mais difícil, ou pelo menos eu não consegui chegar tão longe quanto chego na versão de arcade. Na época de Star Jacker, a Sega tinha saído temporariamente dos arcades nos Estados Unidos, e por isso, assim como alguns arcades dela na época foram lançados pela Bela e Midway, Star Jacker foi lançada pela Stern Electronics. De acordo com os créditos do jogo, ele teve a participação de Hideki Sato, que foi responsável pelo hardware de diversos arcades da Sega, incluindo a placa System 1. Ele e sua equipe também foram responsáveis pelo hardware da maioria dos produtos domésticos da Sega, como SG-1000, Master System, Mega Drive, Sega Saturn e Dreamcast. E falando em créditos, o jogo tem uma tela de crédito secreta, que aparece misturando uma combinação específica de opções da máquina e apertando um monte de botões juntos. Provavelmente a tela é secreta porque na época não era muito comum usar os nomes verdadeiros das pessoas que participavam dos jogos, então eles deram o jeito de deixar ali em alguma tela escondida. Eu não acho que Star Jacker tenha sido um jogo muito popular, até pela pouca quantidade de informação que tem sobre ele na internet, mas eu acho que teria sido legal se a Sega tivesse esperado uns dois anos e feito um port no Master System em vez do SG-1000. Quem sabe assim ele seria mais lembrado hoje em dia, e quem sabe seria até considerado um clássico do início da vida do console. Enfim, eu queria que o jogo tivesse saído no Master System, mas fazer o quê? O SG-1000 era o console da Sega na época, então acho que faz sentido. Star Jacker é um jogo fácil de pegar e jogar, e apesar de você ver tudo o que ele tem a oferecer em alguns minutos, é um game divertido. Como eu disse antes, ele não tem power-ups, várias fases diferentes e essas coisas que começaram a aparecer nos jogos de nave que vieram depois, mas acho que é justamente a simplicidade que dá um charme a ele. Apesar da dificuldade, é um jogo divertido de jogar algumas várias fichas, mesmo ele sendo infinito no fim das contas. Enfim, pros padrões de hoje, ele é um jogo meio feijão com arroz, mas pelo menos é um feijão com arroz bem feito pra época.